A exportação é um dos mais importantes desafios comerciais de uma cooperativa no Brasil. Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, cerca de 6% das cooperativas no Brasil realizaram algum tipo de comércio com o exterior em 2020. Desde 2016, o número de cooperativas que exportam seus produtos cresce 6,16% anualmente. Pensando nesse desafio, a OCB produziu uma série de livros eletrônicos para ajudar as cooperativas a ultrapassarem as fronteiras brasileiras. Chamada de exportação para cooperativas, questões operacionais, a série possui quatro edições e está disponível gratuitamente para download no endereço conexão.copy.br barra aprenda traço mais. A série tem por objetivo ajudar as cooperativas que planejam iniciar as exportações de seus produtos e também são úteis para quem busca ampliar suas atividades no mercado externo. Para a superintendente do sistema OCB, Tânia Zanella, o material supra uma demanda do setor. Ela é uma série de materiais agora que iniciou, na verdade, numa diretriz do 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo que aconteceu em 2019, no qual as cooperativas reiteraram a prioridade para a OCB de tratar o tema de mercado. Ela tratava do tema do mercado mais interno e agora olhar para o mercado mais externo de exportação, tanto para as cooperativas que já exportam, como para as cooperativas com potencial de exportação. Os livros abordam pontos-chave para tornar a exportação uma realidade, com os primeiros passos, informações sobre escala, embalagens, padronização, estratégia comercial, marketing para exportação, além de questões operacionais. Segundo Tânia, os livros permitem viabilizar o processo de exportação e também oferecem oportunidade a pequenos produtores de atingir um mercado que, a princípio, seria difícil para eles. Hoje, nós representamos 54% da produção brasileira. 54% da produção brasileira agrícola do Brasil, hoje, passa por uma cooperativa. Mas a gente sabe também que a cooperativa, na sua grande maioria, ela é formada de pequenos agricultores. E que, por si só, e que somente eles, pessoa física, não iriam conseguir desenvolver, ter ganho de escala para poder exportar. De acordo com os dados do Ministério da Economia, em 2020, o cooperativismo foi responsável por 100% das exportações de 74 municípios brasileiros. Ao todo, 451 unidades cooperativas de ramos variados exportaram ou importaram produtos de forma direta, ou seja, sem utilização de intermediários. Das 451, 60% apenas exportou. Clemilson José Pereira é responsável pelo setor de comercialização de café da Copfan, em Minas Gerais. Segundo ele, cerca de 85% da produção é comercializada com 17 países ao redor do mundo, como o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Japão, por exemplo. Para Clemilson, o trabalho de exportação iniciado em 2007 trouxe grandes frutos para os produtores da região. Da cooperativa, o trunamento que já passa dos 100 milhões de reais ano, muito focado, principalmente nos últimos sete anos, na abertura de mercados externos. Em 2015, por mais que a gente já exportava direto, somente 15% das nossas exportações eram diretas, feitas pela Copfan. Hoje, a principal dificuldade nossa é até de originar cafés para suprir a nossa demanda. Além disso, a superintendente do Sistema OCB lembra ainda que o comércio está sempre em mutação e que há toda uma estrutura à disposição para os cooperados do Brasil conseguirem atingir esse objetivo. O SESCOP tem como premissa essa formação, essa capacitação. Então, sim, nós vamos usar a ferramenta do SESCOP para poder oportunizar a formação e capacitação às cooperativas que assim desejarem, para que elas consigam se organizar dentro das suas estruturas e poder, sim, operacionalizar e trazer aí a condição de poder exportar seus produtos, não só as cooperativas com potencial, como também as grandes cooperativas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto